Aplausos Me levanto Pelo mar com ele Com suas asas nos mentiras Esta vida passageira Recebemos os conceitos As virtudes não efeitos Nada Pode me encher o mundo O Deus me vai 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 O meu amor O que eu encordei Os meus sonhos O que eu não vou te levar As esperanças Tem que eu parar Os meus sonhos A negra não Tente encerrar, luta acreditar, percebi o que é o meu lar O seu braço não importa o tempo, só existe um momento de sonhar História O meu pensamento está sempre na hora Estou com o desejo de ele não pode entrar O meu é que vai, o meu sangue sempre vai ter o corpo do seu corpo de ti me pede O seu sonho, o meu mar não vai levar A esperança, o meu meu olhar O seu sonho, o meu mar não vai levar O meu caminho atrás, o meu meu olhar Oh, meu mar não vai levar O meu coração, o meu meu olhar Ai, galera! Você não vai levar O seu sonho, não vai levar Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.